Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre câmeras automotivas, dashcams. Eu já uso há muitos anos, há 5 anos, a gente tem uma no Corsa e agora para o Fusion eu precisava de uma para ele também. Só que eu não queria uma igual do Corsa, a gente tem uma no Corsa que é uma custo-benefício, faz 300 reais, mas aqui não, aqui eu queria uma top e que tivesse duas características. Uma que filmasse em 4K, que eu acho legal, uma qualidade mais alta, e outra que tivesse capacidade de filmar simultaneamente, tivesse uma câmera para frente e outra câmera para trás também, seja para filmar o interior do veículo ou para filmar a parte traseira mesmo de quem vem. Então eu queria uma que tivesse a capacidade de gravar simultaneamente para frente e para trás. Então com essas duas premissas eu fui pesquisar, eu sempre gostei de pesquisar antes de comprar as minhas coisas. Tem um site famoso só sobre isso, chama Dashcam Talk, é só sobre câmera automotiva. E nas minhas pesquisas eu cheguei à conclusão que a melhor opção hoje de câmera top, mas preservando um custo-benefício que tem essas características, filmar em altíssima qualidade, em 4K, filmar muito bem à noite, que você consiga ver placas de carros com muita definição à noite também, e que tivesse essa capacidade de filmar para frente e para trás. A conclusão que eu cheguei pesquisando muito hoje é essa câmera aqui, a 7th May A800. A outra que eu tenho no Corsa também é uma 7th May, que é uma marca da Xiaomi, mas essa aqui é a versão topo de linha dela, que tem essa capacidade. Ela, na verdade, são duas câmeras, essa é para frente, isso aqui ela, você consegue regular para ajustar a altura que você quer. E vem a câmera traseira também, essa que também se ajusta, você pode colocar ou aqui para filmar o interior do veículo, ou lá atrás para filmar quem vem, lá atrás ela também ajusta em altura. E ela tem uma coisa muito interessante, ela tem o GPS embutido também. Qual que é a vantagem do GPS? É muito simples, você consegue ver tanto a velocidade que você está em tempo real, você pode desativar também se você não quiser, tá? Ah, vou dar um acelero aí. Você pode desativar que não vai marcar nada. Mas ela marca latitude e longitude, a nível global. Então, qualquer lugar que você esteja, vai estar lá na latitude e longitude. Você consegue usar como prova se você precisar, se acontecer alguma coisa. Isso é bom para caramba também. Outra coisa que ela tem, ela transmite via Wi-Fi as imagens. Então, você não precisa nem tirar ela. Você nunca vai mexer nessa câmera. Você vai colocar ela no seu carro e vai deixá-la lá. Porque você consegue baixar as imagens, caso você queira, pelo próprio celular, pelo aplicativo da 7th My, que é gratuito. Você consegue visualizar. Ela tem a telinha também, você consegue visualizar nela também, mas você consegue visualizar no celular, que é muito mais prático. Legal que essa aqui é a caixa dela, uma caixa bonita. São duas caixas diferentes. Essa é só da câmera frontal, da câmera principal. E essa é da câmera secundária, que vem. É um kit só, tá? Vem as duas juntas. Ela vem até com essa proteçãozinha aqui ultravioleta. Proteção ultravioleta por quê? A câmera vai ficar no carro o dia todo. E o sol, como é equipamento eletrônico, isso aqui protege dos raios ultravioletas do sol. Ou, como diz o Neném, raios ultraviolentos. Então, isso aumenta muito a vida útil dos componentes internos dela, porque tem essa proteção ultravioleta. E já que ela vai ficar aqui no parabriso, vai receber sol. Então, isso aumenta muito a vida útil dela. Obviamente que ela vem com a fiação toda para que você passe. Essas câmeras, você não precisa mexer em parte elétrica nenhuma. Ela é ligada em uma tomada 12 volts. Já vem o adaptador também para você plugar. Não precisa fazer nada, não gasta com elétrica. Aí você passa pelo painel, você passa pelo... Você passa, vem aqui ligando 12 volts, passa a fiação pelo painel, sobe ali e vem aqui, tá? Quem não quiser, não precisa fazer mudança elétrica nenhuma, tá? Já vem com a fiação. A câmera traseira também vem com fiação. Vem com fiação para a câmera dianteira, para a câmera traseira. Fio bem, bem, bem comprido. Então, você consegue ligar em qualquer carro. Tem um caminhão que você tem que tentar para você ligar. É bem manual também, em português, tá? Não é em chinês, não. Já vem com isso aqui também. E é bom que ele usa uma só. É duas tomadinhas aqui. Uma você usa para a câmera. E tem outra que você pode usar para o celular. Porque para as duas câmeras, ele usa só esse fio. Porque a câmera secundária é ligada na câmera primária. Então, é bom que você fica com uma porta USB sobrando para ligar um celular ou alguma outra coisa. Um adendo aqui sobre o Xiaomi. Para quem não conhece, é uma empresa muito grande de tecnologia. E, por ser dela, tem muitos usuários que também compram essa câmera. Ela vende muito. É uma câmera de grande volume. Então, consequentemente, tem vários grupos de discussão no Facebook, em fóruns, sobre esse tipo de câmera, sobre essa câmera. Então, você consegue atualizar o firmware dela. Você não vai ficar com o mesmo sistema a vida toda. Vai, sai uma atualização que melhora alguma coisa. Você consegue baixar. Então, tem todo esse suporte de uma comunidade internacional para esse tipo de produto que vende bastante. Se é um, às vezes, mais desconhecido, você não tem muito suporte. Está com algum problema, não tem para quem correr, não tem para quem tirar dúvida. Tem essa vantagem. Eu vou deixar o link do vendedor que eu peguei essa câmera na descrição também, porque chegou tudo direitinho, rapidinho, indico. Vou deixar no final desse vídeo também, vídeos dela. Que eu acho que é legal, principalmente à noite. Tem uma qualidade muito boa para que vocês vejam. Outra vantagem que ela tem, nem todo mundo usa, mas é algo que eu acho muito legal. É melhor você ter e não usar do que não ter. É o ADAS, ou ADAS. É um recurso de inteligência na direção. Ela monitora. Eu vou colocar vídeos, tanto de dia quanto de noite, que é o principal, para vocês verem a qualidade dela à noite. No finalzinho do vídeo eu vou colocar. E esse ADAS, ele monitora em tempo real. A câmera monitora em tempo real. Se o veículo da frente, ele freia, ele avisa você. Emite um sinal sonoro que o carro está freando. Caso você esteja distraído, mexendo no celular, você vai saber e vai ter o tempo para você frear. Você muda de faixa, ele tem a capacidade de ler as faixas de trânsito quando a pista tiver faixa, né? Que no Brasil nem todas tem. Mas tendo a faixa, e se você mudar de faixa, ele te avisa. Aí você presta atenção, opa, e volta para a faixa normal. E se você estiver no trânsito e o carro da frente for, ele andar, ele te avisa também que o carro da frente andou. Você consegue ativar ou desativar essas três opções separadamente. O aviso que o carro da frente andou, o aviso que o carro da frente parou e mudando de faixa. Ou desativar o sistema todo e ele não fala mais nada também, tá? Tem em português, inglês, espanhol. Você escolhe, mas se você quiser ele tem. Então, às vezes você está distraído, dirige muito. É uma coisa legal também. Então, esse recurso ADAS é útil para quem dirige bastante. Mas se você quiser desativar, você pode desativar também. Eu vou deixar o link que eu peguei essa câmera na descrição. Eu peguei aqui do Brasil mesmo. Eu resolvi não esperar. Porque, às vezes, você pode ser taxado, demora dois, três meses para chegar da China. E, às vezes, nesses dois, três meses, a gente espera que não. Mas se acontecer alguma colisão. Eu já cheguei a filmar com a minha outra câmera já, em acidentes. Se acontecer alguma coisa e você não tiver ela, pode ser complicado. Então, a dash cam ajuda muito. Uma criança está atravessando a rua, você sem querer bate. Mas a culpa não foi sua. Você estava andando em baixa velocidade. Ela que soltou da mãe e atravessou a sua frente. Você pode usar como prova, entendeu? Alguém bate com você, você fala a placa. Porque ela grava som também. Ou ela pega a placa. O cara bateu você na sua traseira, mas o semáforo estava vermelho. Você filmou que estava vermelho. Você prova que estava certo. Então, quanto mais tempo você tiver com a câmera, eu acho melhor. Então, eu peguei aqui do Brasil mesmo. Chegou direitinho. Muito bem embalado. Tá? Gostei. Ponto positivo para o vendedor também. Eu acho que essa questão de vir bem embalado para mim conta. Porque, às vezes, os correntes não cuidam tão bem da embalagem dos produtos. Então, eu vou deixar o link na descrição que eu peguei. Chegou rapidinho. Então, super indico. E eu vou deixar os vídeos que eu fiz, tanto de dia quanto de noite. Principalmente de noite, que é mais legal. É mais impressionante a qualidade. E desse ADAS, esse recurso de leitura de tráfego também, que é interessante. Nem todo mundo vai usar, eu sei. Mas é legal ter, né? É melhor ter do que não ter. Obrigado. Saída de faixa. Cuidado com o veículo à frente. Cuidado com o veículo à frente. É o português de Portugal. O aplicativo dela é o Xiaomi. Põe 70M aí na Google Play, que você acha lá o aplicativo. Você baixa de graça. Você consegue comunicar com ela. E é isso, pessoal. É uma câmera... Meu, estou super satisfeito, cara. Qualidade boa para caramba. Tem a telinha aqui para você configurar. Ela usa um fio só. Daqui mesmo que sai a alimentação para a câmera de trás. Então, você não vai precisar ligar ambas na 12V. Você vai ligar a câmera traseira aqui. E essa só, só da frente que você liga na 12V. Então, é menos fio passando, tá? E é isso, cara. Super satisfeito. Eu recomendo. Para mim, nas minhas pesquisas, é a melhor dashcam que existe hoje no mercado, cara. Então, eu vou deixar o link dela na descrição. O link do vendeiro que eu peguei chegou direitinho. Ótima qualidade. E é isso. Valeu. Qualquer dúvida, posta aí embaixo. Obrigado. E até mais. Tchau. E aí E aí